A Guerra Proclama O meu nome E lembro do que Eu jurei Me sinto Um fracassado Aqui Pois no fim não te alcancei Prometi que eu seria E a unidade de esquadão E outro teste uma nova excepção Vimos a virar os órgãos Se a nova sorte do soldado Se não vai escapar Eu tenho um poder E agora Eu tenho força Pra tentar te alcançar Eu lembro de você Me ultrapassou Em meio da desotapação E o meu nome Esforçava Eu acabei me conformando Eu acabei aceitando As vezes é preciso Ter várias falhas Pra chegar num nível perfeito Eu sei que eu sou falha Eu sou cheio de defeito Aliás Que humano é perfeito Mas hoje Hoje eu busco Você Eu me tornei Eu basto Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Se eu não vou poder E agora eu posso te alcançar Talvez eu consiga te vencer Mas talvez eu tenha te amar Me desculpa Se eu de noite eu desisto Me desculpa